A imagem da operação do cumprimento dos mandados de buscas e mandados de prisões que foram expedidos pela justiça depois de um complexo trabalho de investigação da delegacia de roubos e furtos de repressão a roubos e furtos de veículos automotores aqui de Cuiabá, que investigou uma quadrilha que estaria se especializando em furtar caminhonetes da região metropolitana para onde a quadrilha levava os veículos roubados ou furtados o Rafael Medeiros é quem está acompanhando desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira ou melhor, desta quarta-feira, esta operação e daqui a pouco ele já vai compartilhar com você os detalhes da investigação e do cumprimento de cada um dos mandados que foram expedidos pela justiça Rafa, a partir de agora, os detalhes com você Trindade, bom dia mais uma vez para você e para todo mundo que está acompanhando o SBT Comunidade estamos aqui na delegacia de roubos e furtos de veículos automotores a operação foi deflagrada logo das primeiras horas do dia a polícia mira bandidos de caminhonetes nos últimos meses, 80 veículos furtados só na região metropolitana hoje, 12 ordens judiciais expedidas pela justiça quem vai trazer os detalhes para a gente é o doutor Arthur, que está conduzindo as investigações mas doutor, 12 ordens judiciais expedidas quantos mandados de prisão, quantos mandados de busca e apreensão o que a polícia conseguiu prender na operação de hoje? bom dia bom dia, hoje nós deflagramos a operação CURON que significa clone em japonês por conta aí das caminhonetes que são de origem japonesa da marca Toyota nós estamos investigando essa associação criminosa aí desde agosto mais ou menos do ano passado fizemos os levantamentos e concluímos aí, conseguimos chegar a alguns alvos e hoje nós deflagramos a operação cumprindo aí 5 mandados de prisão e 7 buscas e apreensão das ordens de prisão aí nós conseguimos cumprir 4 um encontra-se foragido e as buscas todas foram cumpridas doutor, foram 80 caminhonetes furtadas em um intervalo de tempo do ano passado para cá e esse bando seria responsável pela maioria desses furtos? olha, nós ainda estamos aprofundando as investigações mas a gente conseguiu identificar que esse grupo está envolvido em pelo menos 15 furtos desses aí, né, do total mas nada impede aí que com o decorrer aí do material apreendido de que a gente venha avançar e conseguir identificar mais mais furtos para esse, né para esse bando ou inclusive outras pessoas aí que estejam envolvidas nessa atividade como que esses bandidos agiam, doutor, para furtar essas caminhonetes? eles procuravam caminhonetes estacionadas em lugares mais ermos? eles clonavam as chaves? como que era a forma operante desses criminosos? é, na verdade esse pessoal se especializou, né conseguiu um equipamento que consegue clonar as chaves dos veículos e aí, na verdade, eles abordavam o veículo, né sem a vítima, sem ninguém aí, principalmente durante a noite, a madrugada, né que estavam parados aí nas ruas e realizavam os furtos, né tinha uma outra modalidade também de furto que era a troca do módulo central do veículo que também é uma outra modalidade que eles estavam fazendo e o que que eles faziam com essas caminhonetes que eram levadas? eles trocavam por drogas? levavam para a Bolívia? desmontavam? o que que acontecia com esses veículos? a maioria desses veículos a destinação era fronteira, né a maior parte deles que a gente conseguiu recuperar dos que a gente conseguiu recuperar foi nas cidades fronteiristas ali com a Bolívia mas teve um veículo, por exemplo que chegou a ser apreendido no Mato Grosso do Sul com 500 quilos de droga e teve outros veículos que eles estavam usando mesmo utilizando para o crime e utilizando, né vendendo, comercializando para outras pessoas eles trocavam as placas e as pessoas utilizavam em fazenda em cidades aí do interior do estado doutor, todas as ordens judiciais de prisão e de buscas foram cumpridas na região metropolitana Cuiabá e Vazia Grande ou teve ordens cumpridas no interior também? não, é só Cuiabá e Vazia Grande hoje foi só Cuiabá e Vazia Grande para a gente encerrar, doutor ficou algo que o senhor queira destacar alguma pessoa que teve o veículo furtado dá tempo de procurar a polícia pode ficar à vontade para a gente encerrar a participação na verdade o que eu queria dizer é que nós estamos trabalhando empenhados com todo o apoio aqui da unidade todos os policiais estão empenhados em solucionar todos os furtos nós estamos trabalhando incessantemente para dar uma resposta à sociedade que tem aí o seu bem que tem a sua caminhonete que trabalhou arduamente para conseguir o veículo e tem o seu veículo ali furtado então a gente aqui tem trabalhado e a resposta está dada agora aqui no primeiro momento e com certeza nós vamos aprofundar as investigações e prender quem estiver envolvido nesses furtos obrigado doutor Arthur Peixoto pelas informações ao vivo delegado aqui da DERF VA que conduz essas investigações operação então deflagrada logo nas primeiras horas do dia cinco mandados de prisão sendo que quatro foram cumpridos um criminoso ainda está foragido e sete mandados de busca e apreensão policiais mirando ladrões de caminhonete aqui na região metropolitana de Cuiabá Trindade eu volto com você daqui a pouco eu trago outras ocorrências policiais Rafa muito obrigado pelas informações agradeço ao delegado pela gentileza em conversar com a nossa equipe sobre a operação deflagrada logo no início da manhã de hoje agora são 11 horas e 15 minutos e essas imagens são do início dos trabalhos nesta quarta-feira o cumprimento dos mandados em Cuiabá e Varzagrande